Pessoal, estou de volta aqui na Armax, dentro do galpão da Armax, olha que maravilha que eles têm aqui. Ferragens para construção, madeirites, inclusive madeirite emborrachado, tábuas rufos também para a sua construção. A turma está aqui, esse aqui é um dos galpões, tem mais um galpão ali atrás, tem mais um depósito do outro lado aqui. A turma da Armax não para não, gente, o pessoal trabalha assim 24 horas para oferecer para você, para a sua construção, o melhor em ferragens e nas estruturas montadas. Olha só, os meninos estão fazendo ali agora, estão preparando, do lado de casa você tem material no chão já preparado, aqui você já tem ferragens prontas ali, e o detalhe, a rapidez na entrega do serviço é muita, e isso está dando assim até ciúme por aí, porque você liga, manda o seu desenho, os meninos já fazem, e aí o produto, assim que ele já estiver pronto, sabe o que acontece? Você já entrega na sua casa, na sua construção, sim, rápido. Olha isso aqui, olha essa ferragens aqui, está aqui, ferragens estão prontas, inclusive uma tubular ali que eu achei até muito bonitinha, né? As ferragens são feitas rapidamente, elas podem ser com arame, podem ser soldadas, vai depender do que você precisa. O pessoal faz rápido e leva para a sua obra. Não tem demora, 2840-2004, 2840-2004 é o telefone da Armax, que é a maior, uma das maiores aqui da região, atende toda a região. Então, você está precisando de armação, vai parar alguém para fazer, você vai procurar alguém que vai mexer com a ferragem? Não, já pega ela pronta, é só chegar, descarregar, pôr na sua construção e fim da história. Pode ser ferragem grande, material, muito material, ou pequeno também, que às vezes você vai fazer só uma emenda na sua casa, só um portal, só uma lajezinha. Não tem problema, a Armax resolve o seu problema, porque segue rigorosamente as normas técnicas, tem rapidez e qualidade nos produtos. O ferro aqui, gente, é ferro de qualidade, ferro para você não ter dor de cabeça. Guarde o nome, Armax, o telefone 2840-2004, liga para cá e confira o que eu estou te falando. Você vai encontrar aqui produtos com muita qualidade e com preço muito bom, ok? Grande abraço para você e não se esqueça, pensou em armagens, tábuas para construção, madeirite, que é um emborrachado, Armax 2840-2004. Falou, um abraço!